O que é que você acha? 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 que você acha? O que você acha que é que você acha que a gente acha que a gente quer etapa? Passou! 很新端 ou persecuted? Final da primeira etapa! E os dois times se dirigem ao vestiguário. Para claro, está a 1 a 0! No oferecimento de organizações da Bajara, o nosso comentarista! O témico tem que trocar o esquema tático! Obrigado. Vamos torcer então para que o jogo continue em um bom nível técnico. Só assim para o doelho. Ele vai meter a pancada para o gol. Ele fica para o lado e para o outro e pode cruzar. Faltou precisão. 1, 2. Pregou! Gol! 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 Obrigada por o Brasil! Valério Fundo da região! Confira com quem você está lá! Passe preciso. Corta! Gol! Total flex! Ele escapa da marcação. A minha altura. Fala com a categoria. Fala com a categoria. Banco Itaú vem dobrar você. Rola com a categoria. Rola com categoria. Ele susta para um lado e para o outro e pode cruzar. GOOOOOOOL AÇO! Por enquanto 3 a 6. Confira, confira, confira. Você conferiu? GOOOOOOOL AÇO! 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 Aplausos OK São Paulo Aplausos Na Bolsa Obrigado. Obrigado. Lateral. Tabelou. Parou com falta. Cabeceia. Parou com falta. Parade. 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 E agora vamos ao comentário do jogo com o Júlio César. Eu achei o juiz muito desastrado, caiu duas ou três vezes. E esse foi o comentário do Júlio César, muito obrigado. Porque eu observei que inclusive o juiz estava mal preparado e não se localizava bem no campo. A解ção foi o Nakanish Tetsuo-san. Nakanish-san, muito obrigado. Até a próxima. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada. E aí E aí E aí E aí E aí